O presidente Jair Bolsonaro sanciona a nova lei do cadastro positivo, Brasília, Luciana Verdolim. Foi sancionada aqui no Palácio do Planalto a lei que muda o chamado cadastro positivo, que já existe desde 2013. A grande novidade é que, a partir de agora, todos estarão no cadastro. Antes, era preciso pedir para ser incluído. O objetivo é premiar o bom pagador, criar a possibilidade de que ele garanta taxas de juros mais baixas e o maior acesso ao crédito no país. Segundo o secretário especial de produtividade, emprego e competitividade, Carlos da Costa, o governo avalia que com cadastro positivo será possível reduzir em até 45% a inadimplência e movimentar um trilhão de reais na economia. Só de arrecadação de impostos, o governo trabalha com a possibilidade de valores que chegam a 450 milhões de reais. O secretário garante que não há risco para o sigilo das informações. O presidente do SPC Brasil, Roque Pelizar, explica que é importante que o consumidor tenha um histórico no cadastro positivo para que ele realmente seja beneficiado. Para sair da lista, é só fazer a solicitação. Pelizar, no entanto, recomenda que o consumidor não faça isso. Eu aconselho a você que tenha dúvida nesse primeiro momento, não peça para sair do cadastro positivo. Deixe autorização lá, porque você, consumidor, você tem a capacidade de poder autorizar ou não que as pessoas vejam esse cadastro. O diretor do SEBRAE, Carlos Melles, também elogiou o projeto. Segundo ele, para quem, por exemplo, quer abrir um pequeno negócio, ficará mais fácil garantir o empréstimo. Provavelmente, a gente vai ter uma melhoria no ambiente de negócio muito favorável. O processo, segundo ele, vai ser muito menos burocrático, uma vez que os bancos saberão com certeza quem paga ou não suas contas. Hoje, o que acontece de acordo com ele, é que o bom pagador acaba tendo juros mais altos por conta exatamente dos inadimplentes de Brasília, Luciana Verdolim.